Em Jerusalém Permanece firme na doutrina do Senhor Esta igreja que o Senhor fundou Muitos procuraram esta obra sucumbir Deus está conosco e o mal não prevaleceu E a cada dia vão crescendo sem parar As igrejas, Assembleias de Deus Firme na doutrina primitiva ainda está Não cedeu ao vírus do pecado Cresce todo dia e ninguém pode impedir Quando o Senhor quer abençoar Muitos procuraram esta obra sucumbir Deus está conosco e o mal não prevaleceu E a cada dia vão crescendo sem parar As igrejas, Assembleias de Deus Com o Espírito Santo Deus batiza ao que crê Hoje ainda vou te batizar Se alguém é fraco e busca se fortalecer Nesta chama venha se queimar Muitos procuraram esta obra sucumbir Deus está conosco e o mal não prevaleceu E a cada dia vão crescendo sem parar As igrejas, Assembleias de Deus 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 Me vi numa estrada E muitos a sorri Muita zombaria E gritos de pavor Chicotes batiam No corpo de alguém Um homem abatido Não pude reconhecer, semblante caído Eu não pude ver, seu corpo ferido Por uma maldosa cruz E muitos gritavam, crucifiquem Jesus Mas os passos que ele dava, recebia a decisão De alguém que só queria, morrer pela salvação Mas chegando no calvário, deitaram sobre uma cruz Com desprezo, pregaram meu Jesus A cabeça doía pelos grandes espinhos Da coroa sangrenta que feria Jesus Seus parentes choravam, ele sofria calado Até o baila do céu, se virou pra não ver A garganta já seca, pediu água pra beber Mas lhe deram vinagre, ele humilde bebeu Sofrimento tão grande, suportou meu Jesus Eu não teria coragem, desta cena enfrenta Este ato foi tão grande, só se deu por acabado Quando Cristo quase morto, disse, está consumado Nesta cena cruciante, eu chorava sem parar Quando Jesus naquele instante, morria para me salvar Então dobrei os meus joelhos E a Deus agradeci Se não fosse o meu Jesus Hoje eu não estaria aqui E a Deus agradeci E a Deus agradeci E a Deus agradeci Amém. Hoje é dia de vitória, glorifiquem a Deus, irmãos. Eu sinto que nesta igreja tem a glória do Deus vivo. Comece glorificando que Deus quer falar contigo. Sinto a presença de anjos trazendo bênção nas mãos. Hoje é dia de vitória, glorifiquem a Deus, irmãos. E quando o crente abre a boca realised a glória, o Senhor manda a vitória, ele enche de poder. Deus manda fogo e o pecado se derrete, a glória do Senhor desce, o crente chora de poder. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, que Deus quer te dar vitória. Vai dando glória, vai dando glória, que Deus quer te dar vitória. Guardando glória, guardando glória Guardando glória que Deus quer te dar vitória Um exército de anjos, contigo está na peleja Nosso Deus é fogo vivo, morre quem tocar na igreja Pra quem está necessitado, Deus vai decretar a vitória Queres receber tua bênção, meu irmão vai dando glória E quando o crente abre a boca pra dar glória O Senhor manda a vitória, ele enche de poder Deus manda o fogo e o pecado se derrete A glória do Senhor desce o crente e chora de poder Vai dando glória, vai dando glória Vai dando glória que Deus quer te dar vitória Vai dando glória, vai dando glória Vai dando glória que Deus quer te dar vitória Vai dando glória, vai dando glória Vai dando glória que Deus quer te dar vitória Vai dando glória que Deus quer te dar vitória Vai dando glória, vai dando glória Vai dando glória que Deus quer te dar vitória Quem do olhar do Senhor poderá se ocultar Mesmo subindo aos planetas, ali ele está Nas profundezas dos mares ou em qualquer outro lugar O passado, o presente, o futuro, olhando ele está Ele contempla o lírio a desabrochar E ao seu redor borboletas que estão a voar Tudo que existe observa Na terra, na terra, nas águas e no ar Mesmo as coisas que em teu coração ainda estáis a pensar Ele vê o teu deitar Ele vê o teu levantar E também no dia a dia o teu caminhar E mesmo que do homem te escondas De Deus não poderás te ocultar Ele é onipresente em todo lugar Ele está Deus vê no ventre materno a criança crescer Vê a ternura que a mãe lhe dedica ao nascer Vê o egoísmo dos homens E a falta de compreensão Vê aqueles que andam sem rumo na escuridão Deus viu o crime encoberto Que alguém praticou E o pecado na mente de quem planejou Vê os momentos de lutas Que o crente com Cristo venceu Podes tu me dizer Quem do olhar do Senhor se escondeu Ele vê o teu deitar Ele vê o teu levantar E também no dia a dia o teu caminhar E mesmo que do homem te escondas De Deus não poderás te ocultar Ele é onipresente em todo lugar Ele está Ele vê o teu deitar Ele vê o teu levantar E também no dia a dia o teu caminhar E mesmo que do homem te escondas De Deus não poderás te ocultar Ele é onipresente em todo lugar Ele está Ele está Oh quantas vezes pelas madrugadas Nos corredores de hospitais Tem recebido a presença de Jesus A grande autoridade É quando as luzes se apagam E os doutores adormecem Vem o Senhor estende as mãos E o milagre acontece E agora aquele leito conhecido E sobre o mesmo O homem condenado Recebe agora a grande autoridade O doutor dos doutores A medicina lhe condena a morte Mas é que o homem não perdeu a fé E agora vai ser operado E agora vai ser operado Por Jesus de Nazaré Uma luz acende E brilhante E brilha as ferramentas E brilham as ferramentas Nas mãos da autoridade Teando as ferramentas E brilham as ferramentas E brilham as ferramentas Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Ó quantas vezes pelas madrugadas Nos corredores de hospitais Tem recebido a presença de Jesus A grande autoridade É quando as luzes se apagam E os doutores adormecem Vem o Senhor, estende as mãos E o milagre acontece E agora aquele leito conhecido E sobre o mesmo o homem condenado Recebe agora a grande autoridade O doutor dos doutores A medicina lhe condena a morte Mas é que o homem não perdeu a fé E agora vai ser operado Por Jesus de Nazaré Uma luz acende E brilham as ferramentas Nas mãos da autoridade Tirando as dores Anjos lhe obedecem Em grandes cirurgias Cai as madrugadas E nasce um novo dia E agora o condenado Já não sente mais dor E alegria anuncia Jesus me curou Doutores caem por terra Diante do que aconteceu E alegria anuncia Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Anjos lhe obedecem Amém Amém Só o Senhor é Deus Ei, levante a cabeça, irmão não desfaleça Use a fé que você tem em Deus E tudo, tudo vai mudar Teu choro vai ter fim E você vai cantar, eu sei Que às vezes você rir pra não chorar O sofrimento não pode disfarçar Mas eu quero lhe dizer agora Que Deus muda essa história Também chegou a hora de você cantar Cante como Miriam cantou Quando o povo atravessou O mar vermelho a pés enxutos Cante assim como Ana cantou Quando Deus lhe deu um filho Ela cantou um cântico novo Cante Cante agora o hino da vitória Meu irmão de glória Porque Deus trabalha em teu favor Cante agora o hino da vitória Porque Deus mudou Hoje tua história E é meu irmão Nosso Deus é aquele que muda Qualquer situação E é meu irmão de glória Eu sou eu Cante, como Miriam cantou, quando o povo atravessou o mar vermelho, a pés enxutos. Cante, assim como Ana cantou, quando Deus lhe deu um filho, ela cantou um cântico novo. Cante, a Tua bênção já chegou, foi o Senhor quem mandou você cantar. Cante agora o hino da vitória, meu irmão tem glória, porque Deus trabalha em Teu favor. Cante agora o hino da vitória, porque Deus mudou, hoje Tua história, meu irmão tem glória, porque Deus trabalha em Teu favor. Cante agora o hino da vitória, porque Deus mudou, hoje Tua história, meu irmão. Nosso Deus é aquele que muda qualquer situação, Deus muda qualquer situação, Deus muda qualquer situação. Quando tudo parece perdido. Está frio, está sem abrigo, creia em Deus. Com o pão e o podre de água, despedidos eles caminhavam. Há e Ismael, não aguentando, Há chorou. Foi quando o anjo do Senhor bradou, e a promessa sobre Ismael, ele decretou. Olha o que Deus envia no deserto, manda água, manda anjo, manda seu mistério. O exército de anjo para te servir, pode sentar nessa mesa que Ele está aqui, para te servir. Para te servir, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Nosso Deus está aqui, nosso Deus está aqui. Muita toda situação, quebra as correntes que há em tuas mãos. Deus não te perdeu, desista meu irmão. E se for preciso, Ele te pega e te carrega nos braços. Tira todo empecilho e todo em barato, levanta as tuas mãos e te dá a vitória. Olha o que Deus envia no deserto, manda água, manda anjo, manda seu mistério. Um exército de anjo para te servir, pode sentar nessa mesa que Ele está aqui, para te servir. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Nosso Deus está aqui, olha o que Deus envia no deserto, manda água, manda anjo, manda seu mistério. Um exército de anjos para te servir, pode sentar nessa mesa que Ele está aqui, para te servir. Para te servir, Ele cuida de mim, Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Nosso Deus está aqui, nosso Deus está aqui. Um exército de anjos para te servir, pode sentar nessa mesa que Ele está aqui, para te servir. Um Deus como nosso Deus, faz da rocha sair água, para saciar os filhos seus. Faz banquete no deserto, e no mar abre o caminho. Se na luta estou cansado, vai vencendo do meu lado, e não vai me deixar sozinho. O Senhor dos Exércitos está presente, chegou de repente para nos visitar, passando em revista o exército dEle, fazendo um milagre aqui neste lugar. Ele entrou na batalha, Ele é Deus que não falha, justo e fiel, Ele é o Senhor. E se for preciso, Ele para o tempo, no mesmo momento, me faz vencedor. Ele caminha e abala a igreja, ele vence a pele, já para o povo seu. Ainda transforma a água em vinho, e também ressuscita quem já morreu. Ele está aqui, sinta a sua presença, minha fé aumenta, já posso sentir. Desceu lá da glória, pra luz da vitória, o Senhor dos Exércitos está aqui. É o Senhor que é forte como tu, que faz maravilhas como tu. Tenho certeza no céu ou na terra, em outro lugar não existe jamais. Tu estás aqui pela fé, posso ver, a tua presença já posso sentir. O milagre já aconteceu, a vitória é nossa, é do povo de Deus. O Senhor dos Exércitos está presente, chegou de repente para nos visitar. Passando em revista o exército dEle, fazendo um milagre aqui neste lugar. Ele entrou na batalha, é Deus que não falha, justo e fiel, Ele é o Senhor. E se for preciso, Ele para o tempo, no mesmo momento, me faz vencedor. Ele caminha e abala a igreja, ele vence a pele, já para o povo seu. Ainda transforma água em vinho e também ressuscita quem já morreu. Ele está aqui, sinta a sua presença, minha fé, ao menos eu já posso sentir. Desceu lá da glória, pra luz da vitória, o Senhor dos Exércitos está aqui.